Ah, de novo? A gente já falou isso aqui, já no podcast, até essa palavra. Vamos nessa aqui mesmo? Qual que é? Biblioteca. A gente já falou, eu não lembro. A gente já falou, eu não lembro. Senhor, é mentiroso. Vai te cagar, então. Palavra do dia de hoje é... Quantos mil anos vocês não vão numa biblioteca? Biblioteca, se é que vocês já foram ouvir. Eu só fui quando eu tava na minha universidade presencialmente, mas eu tinha que ir lá, pegar a porra de um livro lá e voltar, porque eu não fiquei lá. E só também, mas eu não fiquei lá lendo, que nem um palermo. Porque ninguém vai de biblioteca. Pra fazer o que? Se não for pra ler. Aliás, falar em biblioteca, uma notícia triste essa semana, que o dono da pastelaria brasileira, aquela que fica de frente pra biblioteca pública do Paraná, morreu. Peidou para a muzinha. E eu gostava de ir lá na época que eu trabalhava ali perto da Vicente Machado. Eu sempre dizia, desde aquela época, que era o único lugar que eu gostava de ir, porque era a única pastelaria do centro de Curitiba que não tinha um chinês como proprietário. Ou seja, eles já largavam numa vantagem em relação às outras. Tinha o pastel de flan. E eu gostava muito do pastel de palmito de lá. E eu fiquei sabendo, inclusive, pelo Facebook daquele ex-apresentador do jornal estadual, Erivel Toliveira, que o cara tava com câncer, lutando contra o câncer já fazia ano já, e acabou morrendo essa semana. E a associação que eu fiz pra falar sobre isso é que justamente a pastelaria dele ficava de frente pra biblioteca pública do Paraná. Eu acho que a última vez que eu fui numa biblioteca foi em... 2001. Eu fui com o falecido Mário e com um outro amigo nosso. Que tipo meu? Chamado Maicon. O Mário e Maicon. Pô, é a bela dupla sertaneja. Cara, eram umas viagens que a gente fazia que vocês não acreditam. Porque o cara, ele tinha tipo uma cicatriz na testa, e parecia que ele tinha uma bola na testa. Que nem um Van Damme, assim, sabe? Daí a gente ficou zoando que o cara tinha uma bola de golfe na testa. I've got balls of steel. E ele também já foi chamado de Febem, pela gente. Uma vez ele cortou o cabelo extremamente curto, né? Febem, a instituição, Febem. Ah, sim. E uma vez... História totalmente aleatória. Uma vez eu mostrei um CD pra ele, que era do Viper, que era uma banda que tinha o André Matos como vocalista. E aí ele falou bem assim, pô cara, o som até que é massa, mas esse cara canta que nem um boiola. Aí eu contei pro meu outro amigo, o Ed Carlos, mais conhecido como Edinho Corintiano, que ele tinha falado isso. E daí o cara, do nada, ele ficou extremamente puto, porque ele gostava do André Matos. E daí ele falou, ah não, eu vou fuder esse cara. Aí o que que ele fez? Mas ele, não sei como, conseguiu um monte de calcinha de véia. Eu acho que a mãe dele fez a situação ou coisa assim. E aí a gente distraiu o Michael na sala de aula, pra que ele ficasse longe da mochila. Aí o Ed Carlos colocou todas as calcinhas dentro da mochila e falou pra um outro cara, que era muito filho da puta lá na sala. Pô, mexe aí na bolsa do cara e faz que você achou o negócio aí e tal. Aí o cara, que era filho da puta, ele começou a mexer e tal. Dali, ih pessoal, olha aqui, o Michael tá cheio de calcinha na mochila, não sei o que. E daí, a partir daquele dia, ele ganhou um novo apelido, que era o Zé Calcinha. Beleza, hein? Histórias de 20 anos atrás e que continuam sendo um baluarte do humor. Um balaustre. Quem sabe chegar?